Olá pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou fazer um outro modelo de flor e vou usar o barbante amarelo mesclado, ok? Somente. Agulha 3.5 e para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não me conhece, me chamo Cristina Coelho Alves do canal Cristina Coelho Alves, ok? Se você quer acompanhar o canal e quer receber todos os vídeos que eu postar, todos os vídeos novos, é só você se inscrever no canal e do lado de inscrever-se tem as notificações, é só você ativar as notificações que todo vídeo que eu postar você receberá, ok? Então sejam todos bem-vindos e vamos iniciar então com a nossa laçadinha. Vamos fazer aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, pega esse pedacinho aqui ó, de barbante tá sobrando e vamos segurar aqui junto pra gente ir arrematando ele. Vamos fazer aqui 12 pontos baixos, 1, 2, 3. Feito os 12 pontos baixos, nós vamos fechar aqui na nossa primeira... Ah não, faltou mais um. 12. Vamos fechar aqui no primeiro ponto baixo, vamos subir aqui 4 correntes, 3, 4. Vamos dar 2 laçadas 2 laçadas na agulha e vamos fazer no mesmo lugar, no mesmo lugar vamos fazer um ponto alto duplo. Puxa 2 laçadas, mais 2 laçadas, mais 2 laçadas, mais 2 laçadas. 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 2 laçadas na agulha, pula um ponto baixo, no próximo vamos fazer um ponto alto duplo. Deixa essas duas últimas, tá? Faz mais um ponto alto duplo. Agora aqui nós vamos puxar tudo de uma vez. Mais 6 correntes, 2 laçadas na agulha, pula um ponto no segundo. E assim nós vamos fazer por toda a volta, tá? Fazendo assim 6, ok? 6, já tem 3, então falta mais 3, tá bom? Então finalizando aqui, ó, vamos fazer as 6, 3, 4, 5, 6, vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntes. Vamos virar, ó, vamos trabalhar nesse ponto aqui, nessas correntinhas aqui, ó. O que nós vamos fazer? Só tira 2 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, dá uma laçada, puxa aqui a primeira laçada, aqui é puxou o fio, né? Tá, João? Ó, agora nós vamos puxar de 2 em 2, ó, 2, 2, 2, mais 2, tá vendo? Vai sempre, sempre de 2 em 2, ó, ó, sempre de 2 em 2. Vamos fazer aqui 3 correntes, vamos virar ela e prender aqui atrás com um ponto baixíssimo, ok? Aqui puxou o fio. Prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Uma laçada, agora vamos trabalhar esse outro ponto, ó. Vamos fazer aqui, novamente, os 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, vai segurando com o dedo assim, ó, fica mais fácil. 9, ó, tá? 9. Agora nós vamos puxar a primeira, só uma, tá? Só uma laçada. Agora nós vamos puxar de 2 em 2. com 1, 2 em 1, 2, 2, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, dannonha. E depois passa lá, puxa fio, aí fica difícil. Ó, ó, sempre de 2 em 2, 3, 2. E depois passa partes com asguyadas e 2. Chegando aqui, vira de novo e vamos prender aqui no meio, ó, aqui atrás, tá vendo, ó, aqui atrás, nesses duas laçadinhas com ponto baixíssimo, tá vendo? Nós vamos fazer uma, duas, três correntes, ó, aqui atrás da flor, tá vendo, ó, aqui atrás nós vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis e mais uma aqui dentro pra gente, ó, seis, sete pontos baixos pra chegar até aqui, novamente, três correntes e vamos trabalhar esse ponto, ó, vamos fazer aqui os nove pontos altos, porém, puxando só as primeiras duas laçadas, ó, Tá? Um, cinco, seis, sete, opa, Oito E nove Vamos puxar a primeira laçada sozinha, agora vamos puxar de duas em duas, ó, duas, mais duas, mais duas, Ó, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas e mais duas, pode até virar antes de fazer, ó, treina três correntes, prende aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? E agora, novamente, nós vamos trabalhar aqui, ó, Vamos fazer novamente os nove pontos altos, ok? Assim vai ficando a nossa pétala, vamos fazer por todas as pétalas, tá? E volto no final Finalizando, então, a pétala, ó, cheguei aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, faz uma correntinha, vou cortar o barbante e vamos trabalhar agora com o barbante verde Agora, com o barbante verde, nós fizemos sete pontos baixos, né? Então, vamos contar um, dois, três, aqui no quarto, nós vamos colocar o barbante verde Vamos subir aqui Sete correntes, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos prender com um ponto baixo Nove correntes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vamos prender no mesmo lugar com um ponto baixo Mais sete correntes, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Prender no mesmo lugar Ó, ficando assim, ok? Nós vamos fazer uma, duas, três correntes Vamos prender aqui, ó, nessa correntinha aqui atrás com um ponto baixo Vamos fazer mais três correntes e vamos contar um, dois, o terceiro Um, dois, três, no quarto, vamos prender com um ponto baixo Ó, vai ficando assim Agora nós vamos repetir de novo esse aqui Por toda a volta nós vamos fazer esse mesmo trabalho, ok? Finalizando então aqui a flor, ó, três Que nós vamos prender aqui, ó, no pezinho com um ponto baixo Ok? Ó, prende aqui no meio só pra não ficar solto Ponto baixo Faz uma correntinha e vamos cortar o barbante Então veja como ficou a flor, acho que ficou uma graça Olha Muito fácil de fazer, tá, gente? Esse verdinho em volta também fica muito bonitinho, tá? Então, mais um modelo finalizado É só você, ó E acertando as pedras pra ficar iguaizinhas, ok? No tamanho assim, igual Claro, também pode Também tem como ficar igual Porque a natureza também não é igual, né? Assim, uma pedra não é o tamanho da outra certinho Ok? Então espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um joinha abaixo Tá? E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, ok? Beijo Ah, lembrando Que no final do vídeo De cada vídeo Tem sempre quatro opções de vídeo Pra vocês verem, ok? Sempre que eu estiver finalizando o vídeo Vai aparecer quatro vídeos É só você clicar em um Que você queira ver, tá? E só ver E aqui em cima também, ó Hoje eu estou com o dedo Aqui, ó Também tem um I Também tem Se você clicar nesse I Vai aparecer cinco canais Cinco vídeos Novos modelos, ok? Então beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau